Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, eu tô muito hypado, vai tá chegando muita coisa no jogo, calça angelical no sótio royale, os cartões dobros de ponto vão tá chegando logo logo e também o próximo diamante royale, então assista até o final que o vídeo tá insano e é nóis, valeu! Roda a vinheta! Então galera, pra começar o próximo diamante royale oficial aí, é o pacote DJ Maluco, aquele pacote que tava lá na tela de carregamento há um bom tempo e ninguém sabia aonde ele ia chegar. Finalmente foi vazado que ele vai ser o próximo diamante royale aí, confirmado, a Garena aqui do Brasil até vai postar um trailer, 18 e pouca, não sei que horas vai sair esse vídeo, mas não sei se já saiu, mas a Garena vai postar do Brasil oficial, então é mesmo o próximo diamante royale. E nele, como vocês podem ver, provavelmente vão tá chegando novos itens. E se chegar novos itens, isso vai implicar em uma coisa muito boa que eu vou tá falando mais pro final do vídeo. Mas por agora, a novidade é que o pacote DJ Maluco vai ser o próximo diamante royale e após ele, a versão feminina dele, né? É um skin diferente, é um skin bonita, né? Como vocês podem ver, essa parte do som mesmo não vem na skin, é só a parte da roupa dele, mas é um skin bem diferente. Comente aí se você gostou desse diamante royale ou se você gostou mais das skins elementais. Até agora a gente não tem nenhuma notícia sobre como vai vir a skin do elemental de água, mas assim que sair essa notícia eu trago pra vocês. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o cartão de dobro de perca de pontos. Como vocês sabem, esse cartão ele chegou ao jogo e logo depois de... eu não lembro quanto tempo foi, mas acho que uma semana ele foi retirado. Porque ele é um cartão muito apelão e a Garena acabou limitando pra 10 compras no limite, só que nessa temporada ela tirou, não resetou, não fez nada. Na temporada passada ainda tinha resetado, quem comprou 10 poderia comprar mais 10. Mas nessa temporada nem isso a gente teve. Porém tem as informações aí vazadas que a Garena tá sim pensando em trazer logo logo nos próximos... nas próximas semanas trazer de volta esses cartões. Ela tá tentando organizar algo grande porque o cartão de proteção tem que chegar de uma forma que não seja preciso tirar igual o cartão de dobro de pontos. Como vocês sabem, né? Como eu falei, o cartão saiu logo que entrou e ela acabou errando isso aí e ela não quer errar de novo. Então só esperar que sim a gente vai tá tendo acesso a esse cartão de proteção e talvez até o cartão de dobro de pontos volte junto com eles. Claro que vai ser de uma maneira bem reduzida, não vai ser igual da última vez que a gente pôde comprar vários e vários. Mas se a Garena der se vacila e de dar vários, a gente tem que aproveitar e comprar um monte. Mas eu creio que dessa vez ela aprendeu com erro e vai trazer um limite aí, sei lá, uns 10, 20 no máximo pra gente ganhar por temporada e a gente vai ter que saber usar bem. Assim que sair certinho como a gente vai poder ganhar, eu trago pra vocês, mas o que eu posso falar por enquanto é que eles vão tá voltando logo, logo. E a gente vai tá tendo acesso a esse item aí, esse recurso do jogo que ajuda bastante aí na gameplay e ajuda em tudo. E pra finalizar a última notícia do vídeo, talvez a notícia mais esperada aí e que eu fiquei assim ó sem acreditar galera, é o novo Source Reality que chegou. Ele já chegou em alguns servidores, como vocês sabem, tem servidor que chega antes e neles atualizaram todos os itens. Você sabe que a Garena tá trocando os itens do Source Royale, trocou recentemente os que estão agora. E se ela trocar no que vai chegar pra gente amanhã, com certeza a gente vai tá recebendo a calça gelical. Se não trocar agora, quando ela trocar vai ser inserido isso aí. E no da Tailândia galera, foi trocado os itens e nele foram inserido tanta calça gelical masculina, que é essa que tá aparecendo pra vocês. A feminina que a gente vai ganhar de classe também foi inserida. E a camisa da feminina galera, tudo isso, tudo no Diamante Royale. Ainda mais agora que a Garena deu muito ticket, se chegar mesmo, todo mundo vai tá podendo adquirir. Ah, mas vai perder a raridade. Ah, mas sei lá, eu gastei um milhão de diamantes isso aí. Tá, eu sei que isso é meio sacanagem, mas assim, eu não tenho e eu quero muito, eu tô muito feliz. Se chegar mesmo, vai ser insano. Então já comenta aí a sua opinião, se você acha isso justo, se você acha isso muito bom. Eu quero saber a sua opinião, comenta aí. Quero ver enchendo de comentários, eu vou responder todo mundo como eu sempre faço. E galera, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, eu peço que você compartilhe. Tem muita novidade incrível nesse vídeo. E vai ajudar demais o canal, a gente tá aí já na metade pro 14k e pertinho do 15k. Então ajude aí a bater essa meta que vai ser incrível. Acredito em vocês. Hashtag Vini15k. Vamos que vamos galera. Tô muito feliz com todas essas novidades que estão chegando. Comenta aí o que é que você achou melhor dessas novidades. O Diamante Royale atualiza, eu não lembro se atualiza amanhã mesmo. Comenta aí que eu não entrei no jogo hoje. Comenta quantos tempos faço pra atualizar. E se atualizar amanhã e trocar os itens, tenham certeza que vai chegar a calça angelical. Vai chegar muita novidade, todos os itens novos. E os cartões de dobro de ponto vão estar chegando logo, logo ao jogo. A gente vai ter direito aí de ter acesso a esse recurso. Mas é isso aí galera, se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal, eu tô bem animado. Comenta aí se você estiver bem animado também. E não esquece de deixar o like. E é nóis. Valeu. Falou. E aí E aí